Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Estamos de volta, eu espero que todos tenham tido um bom fim de ano, tenham feito a contento as suas celebrações e tenham passado principalmente perto das pessoas que vocês gostam, que acho que isso é a coisa mais importante que pode acontecer nessas épocas de festividade. E também eu quero desejar a todo mundo um ano de 2021 muito melhor, mas muito melhor do que o ano de 2020. Acho que não vai ser muito difícil ser melhor que 2020, porque 2020 foi meio ruim, não foi nada bom. Mas para começar o ano então, um charuto que eu escolhi foi esse aqui. Deixa eu fechar, porque tem um outro charuto aqui dentro, está frio, não quero que ele resseque. O que eu escolhi foi esse aqui, o Oio de Monterrey Excalibur No. 3. Ele é um charuto com 6.2 inches de comprimento, ele tem o ring gauge de 50. Ele é um touro, na verdade, essa que é a bitola dele de fato. Ele tem o wrapper Conerica Shade, o binder é Conerica Broadleaf e o filler é composto de fumos de três países. A República Dominicana, Nicaragua e Honduras. Ele é fabricado em Honduras e foi lançado em 1992. Nós vamos contar a história dele, como sempre, vamos ter algumas informações curiosas e tudo. Ele traz toda a história do Oio de Monterrey Cubano e esse é a versão não cubana, obviamente. Mas é bom alertar e falar isso também, que às vezes me perguntam, as pessoas até me sugerem fazer vídeos de fumos cubanos e tudo. Eu explico qual é a ideia do canal, mas vamos falar um pouco desse aqui. O que mais me chama a atenção visualmente é a beleza da banda, a elaboração da banda, com umas cores muito legais que combinam perfeitamente com o wrapper. Que também é um wrapper muito bonito. É um Conerica Shade, que é esse mais claro, mais suave, uma folha muito delicada, muito fina. E aqui a gente percebe essa delicadeza da folha. E também ela é super fina, não tem muita textura, poucos veios, vocês estão vendo nas fotos aí. E é muito bonito. Um cheiro também típico do Conerica Shade, um cheiro bem fraco, um cheiro que não perdura no nosso olfato. Um cheiro de rei, um cheiro de folha seca, alguma coisa assim levemente doce. Eu não senti pimenta, não senti caramelo. Exatamente isso, é um cheiro bem suave, muito suave. E vamos lá. E dessa vez eu resolvi, eu vou furá-lo. Vamos ver o que vai, se vai funcionar legal. Eu estou com um cortador aqui também. Tem um cinzeiro novo que eu me dei de presente, um cinzeiro super legal que eu era afim de ter. E agora eu vou usá-lo aqui nos vídeos. Um cinzeiro grande, eu gosto. É cinzeiro de louça, eu acho mais legal que cinzeiro de plástico. Eu acho que é mais útil, mais fácil de limpar, não quebra. Mas vamos ver esse aqui. E eu acredito que o furo vai ser legal. Parece que sim. Um sabor a seco muito bom. A seco não, a frio. Uma madeira interessante. Um pouquinho de fumo aqui. Mas uma coisa que eu não falei da Bento, que eu esqueci, agora eu vou mostrar as fotos também. Que do lado dela, dos dois lados, vem escrito, de um lado a palavra José, José, né? E do outro, Jenner ou Ganner, depende. Não sei a pronúncia correta. José é do lado de cá, Ganner é do lado de cá. E vou falar dele também, que é o criador, o fundador da Oil de Monterrey em Cuba, original. Mas vamos falar sobre isso. Uma outra coisa que eu queria falar enquanto eu vou ascendendo aqui foi sobre o bate-papo ao vivo que a gente fez, acho que uns dez dias atrás, alguma coisa assim. Que foi muito legal. Acho que eu engoli um pedacinho de fumo. Foi muito bacana ter, nós ficamos aqui duas horas e meia conversando e foi uma participação que me deixou satisfeito. Eu não imaginava que fosse aqui. Foi muito legal. Eu quero agradecer a todo mundo pelas perguntas, só perguntas legais, perguntas desafiadoras às vezes. Foi bacana ver que o pessoal tem interesse, de fato, na ideia do projeto. Alguns têm interesse em coisas que eu faço, eu fico muito agradecido também. Fico lisonjeado com isso. Agora, principalmente o interesse pelo projeto, pela ideia que tem por trás. Isso foi muito bacana. Vamos fazer de novo, sem dúvida nenhuma. Muito suave. Mas não quer dizer sem sabor. Quer dizer suave só. Os sabores não são fortes. Um sabor de erva, um sabor de coisa mais verde, folha verde, não sei qual. Especiaria longe, nada de especiaria, mas o que me chamou a atenção de cara foi esse sabor de erva. Menos agora, nesse segundo draw, mas é um sabor de erva, né? É um sabor floral, uma coisa assim difícil. Sabor verde mesmo. Muito gostoso também, pouco de madeira, com um finish que está desaparecendo de imediato, praticamente não está tendo finish nenhum. Mas essa madeira e tudo muito suave, muito cremoso também. Não tem nada agressivo. A fumaça é cheia, uma fumaça que enche a boca, uma fumaça generosa, mas não é pesada, não é agressiva. E agora, no fim, vai ter um outro sabor aqui, diferente. O retro reio quase não saiu fumaça, então não dá para falar sobre o retro reio, mas é isso. De novo, o sabor de erva e madeira, nada além. E deu um adocicado, talvez, tá? Mas muito suave também, tudo muito suave, tudo muito fácil de ser processado. Ser percebido e processado, o que eu quero dizer é assim, de entrar na nossa boca, sair pelo retro reio, tudo. Muito, muito, muito suave, muito agradável de se sentir. Vamos fumar um pouco mais para a gente realmente perceber o que ele tem para oferecer. Estou fumando há uns 10, 15 minutos. A cinza caiu sozinha, olha que eu coloquei aqui no cinzinho. Então, não sei se é uma cinza que não vai ficar muito presente, muito firme no charuto. Mas isso é secundário, porque os sabores estão, tomaram um corpo, estão se mostrando de fato. Esse charuto tem um dos sabores de creme, de creme de leite, manteiga, mais evidentes que eu fumei, sei lá, há muito tempo, que eu não fumo com um sabor tão evidente assim de creme. Isso vem no draw, logo que a fumaça está na boca, a gente já sente esse sabor de creme, que é muito agradável. E não é tão suave, não está tão suave assim. Ele não está aquele mild, super mild, está mild para médio, uma coisa assim. Não chega a médio também. No finish e no retrohale é um sabor de madeira, mas uma madeira um pouco mais forte. Vamos chamar aí de um carvalho, o wokeness, que a gente chama aqui. Que é uma madeira um pouco, quase amarga, um sabor mais, que pega um pouco mais do que um sabor de cedo, aquela madeira viva, ácida. É diferente esse sabor, ele é um pouquinho mais pesado. E eu estou sentindo ele muito no finish e no retrohale, ele aumenta um pouco. Quando eu não faço o retrohale, eu sinto menos esse sabor de carvalho. Então, está uma combinação muito legal. Também com um pouco de pimenta. Nesse último draw aqui, que eu fiz na câmera, eu senti um pouco de pimenta nas laterais da língua. Mas vamos ver, vamos continuar fumando, vamos ver o que ele vai oferecer. Está num equilíbrio legal e numa intensidade que me agrada muito, ali em quase médio. Super legal aí, do jeito que ele está ali. Bom, mas eu queria agora, gente, fazer aqui uma, começar uma campanha com vocês, que é para as pessoas que assistem o canal e ainda não se inscreveram, se inscreverem ou assinarem, né? Não tem gente que chama de um jeito, chama de outro. Porque é um número significativo de gente que assiste e não assina. Eu sei que tem gente que não assina mesmo e pronto, tudo bem. Não tem motivo para assinar só o meu canal. Apesar de, tem gente que já falou que o único canal que assina é o canal do Mr. Charuto. Então, eu fico, agradeço muito. Se você quiser considerar assinar pelo menos um canal, que seja o canal do Mr. Charuto. Mas eu estou pedindo isso, primeiro é o seguinte, não é por uma questão financeira. Porque o canal do Mr. Charuto não tem propaganda. Eu não recebo nada, não faço, não tenho nenhuma renda para as pessoas assistirem ou não. Não vem ao caso. A sustentação do projeto Mr. Charuto é na loja. Então, a razão que eu estou pedindo é para a gente, para vocês também participarem do ponto de vista do compartilhamento desse conteúdo do canal. Porque o que acontece? Quanto mais assinaturas, mais inscrições o canal tem, mais likes o vídeo tem, mais o YouTube oferece esse canal ou esse vídeo para as pessoas que estão procurando conteúdo semelhante ao canal Mr. Charuto no YouTube. Ou no Google, né? Searching a internet. Então, se você assina ou dá um like no canal, no vídeo, você está pedindo para o YouTube mostrar o vídeo e o canal Mr. Charuto para as outras pessoas. Isso é a essência do compartilhamento. E o compartilhamento é uma das bases do canal Mr. Charuto. Então, eu vou encher o saco de vocês, todo o vídeo a respeito disso, para vocês assinarem o canal e darem like no YouTube, tá ok? Vamos lá, eu vou continuar fumando e já volto para falar mais sobre o Charuto, os sabores e a história aí do Oil de Monterey, que tem que falar um pouquinho do cubano, mas falar também mais da versão não cubana. Construção e queima absolutamente perfeito, vocês podem ver na foto. A cinza, que não é aquela cinza super firme que perdura pelo Charuto inteiro, ela coloca no cinzeiro, ela tende a cair, depois de um, sei lá, um centímetro e meio, por aí, de tamanho. Mas nenhuma reclamação a respeito disso. Os sabores são, uma pequena alteração agora, só vou, voltei aqui agora só para falar dessa alteração, que aquele sabor de carvalho deu lugar para um sabor de couro. Para mim, foi uma mudança legal, porque perdeu aquele amargor que eu estava sentindo do carvalho, aquele peso, e veio com o couro bem no pano de fundo, bem suave. E a vedete continua sendo o sabor de creme, que é muito presente no draw. O retro-rail super fácil, não está acrescentando nenhum sabor e nem incrementando alguns desses sabores que eu falei. Aquele sabor de ervas também continua, ele aparece um pouco mais no draw, mas também está mais baixo. Predomina mesmo creme e couro agora, sem pimenta. A pimenta surgiu em alguns draws antes, e agora nada de pimenta ou de especiaria no paladar. Então, vamos fumar um pouquinho mais e voltar para falar sobre a história do Ollo de Monterrey, cubana, na versão cubana e não cubana. A história da marca Ollo de Monterrey começa em Cuba, em 1865, quando o José Jenner adquire a sua primeira fazenda produtora de tabaco. Depois de 20 anos ali na fazenda, produzindo tabaco para outras fábricas, ele lança o primeiro blend dele, que é o La Excepcioni. Logo em seguida do lançamento desse primeiro blend, ele lança o Ollo de Monterrey. O nome Ollo de Monterrey tem uma curiosidade, porque a palavra Ollo quer dizer buraco em espanhol. E esse termo Ollo de Monterrey faz uma alusão a uma formação geológica da região de Vuelta a Barro, em Cuba, onde ficava a fazenda e a fábrica da Ollo de Monterrey. Essa região é uma bacia, é uma concavidade no terreno. Então, o José Jenner nominou o charuto dele, homenageando a região, de ver se é um nome comum, um tratamento comum dado à região pelos locais, e ele colocou isso para deixar o seu produto bem relacionado à área em que ele foi criado. O José Jenner vai levando o seu negócio até que, em 1900, ele falece, e a filha assume os negócios, tocando tanto a marca Ollo de Monterrey como a fábrica. Em 1930, o produtor do charuto Spant adquire, da filha do José Jenner, ambos, a marca Ollo de Monterrey e a fábrica. Ele passa a ser a pessoa proprietária da marca que produz o charuto Ollo de Monterrey, que a essa altura já eram muito populares no mercado europeu. Era um charuto muito bem aceito pelos fumantes de lá. Você pode ver muita fumaça, super performance impecável. Logo depois da Revolução Cubana, um produtor de charutos hondurenho, que já havia comprado a fábrica da Pant junto com o Monterrey, do cara que comprou a da filha do José Jenner, ele, de início dos anos 60, alguma coisa parecida com 65, por aí, ele licencia no mercado americano a marca Ollo de Monterrey. E começa o processo de criação da versão não cubana voltada para o mercado americano, usando a mesma marca que ele obteve os direitos aqui no mercado americano. Quem comanda o processo de blending do Ollo de Monterrey não cubano é nada mais nada menos do que um sujeito chamado Estelo Padron, que é o irmão do Orlando Padron, que a essa altura já estava aqui nos Estados Unidos, em Miami, já produzindo ali seus charutos, começando a sua marca, que é a Padrona de 1964. E a gente está falando aí de alguma coisa entre 67, alguma coisa por aí, que o irmão criava o Ollo de Monterrey, versão não cubana, em Honduras, numa fábrica chamada Villa Zone, e o Orlando Padron, aqui em Miami, fazia os charutos Padrona. Então, a família tem uma importância e uma presença muito importante no que a gente fuma hoje em dia aqui no país. Em 1969, finalmente, o charuto Ollo de Monterrey não cubano chega no mercado americano. E é um best-seller logo de cara, porque era um charuto mild, super, muito parecido com esse, eu imagino, e muito bem feito, uma qualidade muito legal, e ele atendia muito bem o que o mercado americano estava acostumado a fumar naquele tempo e queria fumar, que eram charutos suaves e não charutos mais fortes, mais intensos em termos de bode, de nicotina, que hoje, a partir dos anos 90, e hoje vem se acentuando isso um pouco, vem acontecendo. Então, naquela época, início de 69, 70, era a época de charutos mild, e o Ollo foi super, super bem recebido por aqui. E esse blend, né, esse aqui é um outro blend, não é o Ollo original, como o Ollo cubano, esse aqui é a linha Excalibur. Ela foi lançada em 1992 por uma razão específica, não que eles precisassem, ou quisessem fazer um novo blend, mas foi lançado para que a versão não cubana e a fábrica hondurenha Vila Zona pudesse vender os seus charutos no mercado europeu, especialmente no mercado inglês e alemão, porque esses dois mercados resistiam, tinham resistência pela versão não cubana. Em termos de qualidade, não acredito que seja por questões legais, mas acredito que mais mesmo por público, não tinha muita aceitação. Então, como são dois mercados muito importantes para os charutos, o mercado inglês e o mercado alemão, a Vila Zona fez essa versão chamada Excalibur, que conseguiu entrar muito bem nesses dois mercados. E esses dois mercados são importantes não só pelo consumo deles, pela quantidade de charutos que eles iriam comprar da fábrica, mas também pela tradição que esses dois países têm no mercado de tabaco, desde sempre. A gente vê, por exemplo, no Brasil mesmo, tem uma presença dos alemães no mercado de tabaco enorme. Talvez eles sejam os mais presentes, os que detêm os maiores montantes de dinheiro que rodam no mercado de tabaco do Brasil. Se eu estiver falando uma grande bobagem, por favor, me corrija nos comentários, mas é assim que eu percebo. Seria legal vocês me darem essa informação também e para compartilhar com o pessoal que está assistindo o vídeo. Então, não se podia deixar de lado esse mercado europeu, mesmo tendo o mercado americano, aceitado muito bem a versão original, a primeira versão, o primeiro blend da versão não cubana. logo depois o Excalibur também foi lançado aqui e também foi muito bem aceito desde aquela época. Tem quase 30 anos que o Excalibur está no mercado. Boa parte desses 30 anos de lançamento do Excalibur foram passados não mais sob a propriedade do hondurenho, que era o proprietário da fábrica Vila Zona. Porque em 96, a General Cigars adquire a Vila Zona do hondurenho lá, o proprietário inicial. E aí, toda a linha de charutos cubanos, algumas marcas que eu vou falar daqui a pouco, de charutos cubanos na sua versão não cubana, passaram a ser propriedades da General Cigars, que é uma das grandes empresas de tabaco aqui no mercado americano. Temos de sabor, até agora, nessa parte que eu estou aqui, pouco abaixo da metade do charuto. Não houve nenhuma alteração desde a entrada anterior, que eu falei sobre os sabores. E é um charuto que está num voo de cruzeiro agora. Cremosidade e aquele sabor de couro mais no pano de fundo. Super suave. Ele é um charuto que eu diria que o refinamento, ele é um charuto refinado, sem dúvida nenhuma. Esse refinamento está nessa suavidade. Ele é uma suavidade suficiente para a gente sentir as diferentes as diferentes nuances de sabor que ele tem. Ele não precisou ser um charuto muito... Ele não precisou falar alto os sabores dele. Ele fala numa voz baixa, num sussurro, que é muito agradável de se ouvir, não agride, não ofende. É um charuto de uma qualidade muito interessante, uma qualidade muito legal. Antes de voltar para falar um pouquinho mais sobre a história dele com a General Cigars, eu quero tirar a band, que é uma band muito bacana. Eu quero tirar uma foto dela aberta e vamos torcer para que não haja nenhum problema aqui com a cola. Não, parece que está saindo super tranquilo. Foi muito fácil. Vamos ver aqui se ela não vai grudar no wrapper. Espero que não e parece que não. Perfeito. Nenhum problema no wrapper. Só aqui que está levantando um pouco, mas é da queima, não deve ter nenhum problema. a band impecável. Num papel até fino. Esperava um papel mais forte, mas a parte gráfica dela é muito, muito bem feita, sem problema nenhum. Vou colocar a foto agora. A General Cigars, hoje, aqui nos Estados Unidos, ela é a responsável pela distribuição, fabricação e distribuição das seguintes versões de charutos cubanos, nas versões não cubanas, do Coiba, do Oil de Monterrey, La Glória Cubana, Pardagas e Pant. Além dessas versões de charutos não cubanos, eles também, a General Cigars, também fabrica o Macanudo e o CAO. O CAO tem inúmeros blends, é, talvez seja uma das marcas que mais variações de blends tem aqui entre os charutos não cubanos. ela é essa marca dirigida pelo Rico Rodriguez, que é um cara muito influente, muito bacana e ele é um cara que está muito presente em eventos, em fábrica, em lojas e tudo mais. Então é muito interessante saber, ele é um cara que controla muito bem a qualidade desse charuto. Eles também, a General Cigars, também tem duas grandes redes de tabacarias online que distribuem os seus produtos e tem três fábricas, tem fábrica na Honduras, República Dominicana e Nicarágua, países tradicionais de fabricação de charutos não cubanos. Ela tem, a General Cigars, uma grande competidora aqui no mercado americano, que é a Altairis, que a gente, lendo em português, seria Altairis. Essa Altairis, também distribui alguns charutos, algumas versões não cubanas de charutos originalmente cubanos, que são o Romeo e Julieta, Monte Cristo e a H. A Altairis, também tem fábricas em diversos países e também tem as suas grandes redes de venda de charutos online aqui nos Estados Unidos, grandes lojas. Essas lojas online são, hoje em dia, principalmente, as que sustentam de fato o mercado. A maior parte dos consumidores compram charutos online ou compram mais online do que compram nas tabacarias físicas. E uma das pessoas que foi responsável pelo, não pelo surgimento, mas que organizou esse sistema pela primeira vez foi o Steve Saka. Ele foi o cara que começou a primeira loja online de grande porte de uma das redes da Altairis. Depois ele saiu, foi para a Drew State, aí tocou a história dele, seguiu por um outro caminho. Mas isso é muito importante, essa venda online é muito importante para essas duas gigantes, General Cigars e Altairis. Sem essa venda online, seria, acho que, mais difícil para eles terem chegado onde eles chegaram nos últimos anos, nas últimas décadas. se você quiser saber mais sobre essa estrutura de empresas que regem o mercado de charutos não-cubanos e alcançam até o mercado de charutos cubanos, tem um vídeo que eu fiz, eu vou deixar o card aqui agora, sobre a eventual entrada de charutos cubanos aqui no mercado americano. Bom, mas a história, opa, a história do, caiu com a cinza aqui, a história do, da General Cigars começa, mais ou menos, no mesmo tempo que começa a história do oil de Monterrey, curiosamente. Um imigrante alemão, os alemães, sempre presentes na história do tabaco, migou para o Brasil, para os Estados Unidos e aqui, dentre as suas atividades comerciais, ele começou a trabalhar com o tabaco e a grã, mas, na verdade, nesse ponto, a grande contribuição dele foi dada pelo neto, na verdade, que o neto foi, eles moravam, tinham negócios na região de Conerica e o neto dele foi o responsável pela descoberta do sistema de plantio do Conerica Shade, que é coberto, eu pretendo fazer em breve um vídeo sobre os rappers e vou falar bastante do Conerica, tanto pela proximidade, tem muita informação, muita coisa legal para compartilhar com vocês. E o neto do Kuhlman, isso foi em 1896, ele criou o processo de plantio, que foi um sucesso na época e recolocou a economia, a indústria de tabaco aqui do Nordeste dos Estados Unidos, de volta numa rota porque ele foi muito abalado pela entrada do rapper Sumatra. Então, essa foi a grande contribuição do Kuhlman, foi dada, na verdade, pelo neto dele. E hoje em dia, esse rapper Conerica é o rapper mais vendido aqui nos Estados Unidos. É o rapper que se aplica a vários charutos, ele é muito bem aceito por qualquer tipo de fumante. Mesmo aquele fumante que prefere o charuto super full body, super com transições e tudo mais, ele encontra versões que o agrada com o rapper Conerica. Então, é muito... Talvez seja a grande contribuição americana para o mundo dos charutos é o rapper Conerica Shea. Depois, teve o Broadleaf que vira Maduro também e tudo mais, mas é por aí que as coisas vão a importância do rapper Conerica é marcante, é evidente. No final dos anos 60, a família Kuhlmann se torna a controladora da General Cigars, que aí, sim, ela se tornou a grande empresa que ela é hoje. E também, fechando o círculo, em 96, como eu disse, ela compra a fábrica Villa Zone e a gente aí fecha o círculo da história da versão não-cubana do Oyo de Monterrey. A interseção que existe aí entre as histórias das versões cubanas e não-cubanas de certas marcas é uma... É difícil de se entender essa interseção. Ela é complexa, é intrincada, a relação que existe entre uma marca, uma versão e outra da mesma marca. E isso acaba as pessoas menos esclarecidas, menos informadas ou mais preconceituosas, às vezes, acabam entendendo tudo errado. E aconteceu um fato curioso comigo uns meses atrás, até mencionei esse fato no bate-papo ao vivo, rapidamente, e o pessoal ficou meio curioso, então acho que é uma boa oportunidade para falar agora sobre esse fato que aconteceu. um cara me procurou diretamente perguntando sobre um pack que tinha na loja que tinha uma versão coíba, não-cubana de coíba, evidentemente, e, ah, eu nunca vi essa band de coíba, que charuto é esse? Eu expliquei, um blend da versão não-cubana, ele, ah, é uma réplica? Eu falei, não, é uma versão não-cubana. Ele falou, ah, então é um charuto falso. Eu falei, não, também não é um charuto falso, é um charuto distribuído por uma empresa diferente do que a empresa que distribui os charutos originais cubanos e é uma versão fabricada na, não sei se é na Nicarágua, onde que era fabricado, expliquei para ele e aí ele se revoltou, me acusou de falsificador de charutos e foi bem grosseiro, foi bem mal-educado e tudo mais. Aí eu simplesmente sugeri a ele que assistisse o vídeo que eu sugeri para vocês, por razões completamente diferentes da que eu sugeri para ele e encerrei o assunto por ali, também não me procurou mais e tudo mais. Espero que ele tenha assistido o vídeo e tenha tido a oportunidade de entender como que funciona ou pelo menos se informar um pouco mais. Porque eu penso o seguinte, se os charutos entrarem aqui nos Estados Unidos, os charutos cubanos entrarem aqui, eu vou ter o maior prazer em explorá-los o máximo possível e tenho certeza que eu vou achar charutos magníficos entre eles. Agora, uma coisa que certamente eu não vou fazer é ficar dizendo que esta versão ou esse grupo de charutos é melhor do que aquele, não se deve fumar aquele outro, sim esse, nada disso. Eu acho que o que a gente tem que fazer é perder o preconceito, é explorar, é tentar aprender o que existe no mundo dos charutos, tanto em termos de história, de informação, de conhecimento, como em termos de fumar os charutos e chegar às nossas próprias conclusões e ter opiniões próprias a respeito do que qualquer charuto, independente de onde ele venha, qual fumo que ele use, só experimente o charuto, saiba alguma coisa sobre o charuto que você pretende fumar ou está fumando e tire as suas conclusões. Eu acho que o grande problema é ter o preconceito, é ter a cabeça dura e não usufruir das coisas. Essa falta de conhecimento, esse preconceito acaba criando aí uns Don Quixotes que ficam lutando contra coisas malucas, os Don Quixotes às vezes cubanos, às vezes não cubanos. São opiniões que não contribuem para nada e só atrapalham quem as ouve e não tem conhecimento nenhum. Um super iniciante pode ouvir uma coisa dessa e achar que é fato. Na verdade, é muito maior do que um moinho de vento que o cara está tentando lutar lá imaginariamente contra o moinho. Mas cada um é de um jeito. Em termos de sabor para esse charuto aqui, ele perdeu aquela cremosidade que eu estava adorando, não tem mais aquela cremosidade. O sabor de ervas voltou um pouco mais pesado junto com o de madeira. Eles meio que se misturam. É difícil determinar aonde que tem um e tem o outro. Eles vão meio que juntos no draw e no finish. O retrohale continua super suave, ele não aumentou de body, de jeito nenhum. Mas deu um... Pesou um pouquinho, mas sem... Continua ali no máximo médio agora, tá? E com fluxo perfeito e continua ainda bem delicado e com uma complexidade um pouquinho menor do que tinha antes, mas nada que o... Diminua a importância dele ou a satisfação que ele está me dando. Um belo charuto para ser fumado. Se você gosta desse tipo de charuto, vale a pena sim. Um Conerica cheio de ótima qualidade. feito por uma empresa que não tem nada de Boutique Cigars, uma grande empresa que produz em massa sem aquele cuidado, aquela tensão que o Boutique Cigars representa, mas que também é capaz de produzir charutos bem legais. Então, eu quero agradecer a vocês, pedir novamente que se não assinou o canal ainda e não dê um dedão para cima no vídeo ou para baixo também, se você não gostar, obviamente, mas dê e assine o canal porque isso torna o canal mais relevante junto ao YouTube e o vídeo e o canal são compartilhados para quem está procurando esse tipo de conteúdo. Muito obrigado, até a próxima e fumem bem! Tchau!